Fala turma, beleza? Beleza! Mais um vídeo aqui do Fórmula 1 2017 e olha que coisa sensacional que só esse Fórmula 1 2017 tem Os eventos Invitational, os eventos que você é convidado no meio da temporada Depois da corrida da Austrália eu fui convidado para escolher um desses dois torneios O desafio de ultrapassagem, o Overtake Challenge, dirigindo a Williams de 1996 FW18 Ou então uma chamada Pursuit, que é uma pista no Japão, uma pista curta no Japão Essa aqui é uma pista curta em Silverstone e essa aqui é com uma Renault 2006 É claro que nós vamos no carro mais antigo, vamos dirigir essa Williams 1996 Que são esses eventos Invitational que acontecem no meio da temporada, você é convidado para participar E cada um tem um desafio diferente, você vai dirigir carros clássicos Eu já vi que tem inclusive a McLaren do Ayrton Senna Quem sabe mais para frente na temporada a gente não vai guiá-la Mas agora vamos para esse aí, esse é uma coisa interessante, é na pista de Silverstone Mas é numa pista curta de Silverstone, não é a pista inteira, é uma pista menor E aí você vai ter um período, cada desafio tem um objetivo, claro Esse pelo que me parece aí é um desafio de ultrapassagens Vamos ver o que vai rolar Esse desafio dirigindo a Williams de 1996 Estamos aí em Silverstone, no circuito curto, olha lá, o Short Grand Prix Carros mais icônicos da história da Fórmula 1 Olha esse carro, olha esse carro Então aí, o objetivo é fazer nove ultrapassagens Dentro de um período de quatro minutos Vamos lá, vamos lá Tá aí, olha esse carro galera Olha o ronco do motor agudo dessa Williams de 1996 Opa, vamos lá, tem que passar nove carros nesse galozinho aí Parece que são McLaren, hein Vamos ver Olha aí, olha aí McLaren, McLaren, vários McLaren McLaren antiga Olha como o circuito é curto, tá vendo, ó É um circuito de Silverstone, mas ele é um circuito bem curtinho Deixa eu prestar atenção aqui, velho Porque até agora eu já passei um carro, três minutos e meio O carro tá, que vem o combustível mais rico O combustível 3 Eu vou ter que me esportar, ir pra cima Pra conseguir passar esses nove carros Se eu consigo mergulhar aqui, vamos lá, vamos lá Vai McLaren Que sensacional isso, hein, galera Já passei três carros, três minutos O nome desse piloto é Micalcio Vou botar por dentro aqui do Micalcio Tem mais um O carro sempre é apertado, hein, velho E o volto desse motor, hein, velho Esse motorzinho agudo Vamos pra cima, vamos pra cima Topem Dois minutos e meio Já passei quinto Murray Vou passar mais um, vou mergulhar aqui Cai Murray Vou passar mais três Pra vencer o desafio E o zoom Eu acho que tá um nome de piloto de piloto de reais Ai, porque esse buraco Não deu pra botar E o pneuzinho, né, cara O pneu Muito mais Estreitinho Do que o pneu de hoje Próximo à minha frente é o Clark O pneuzinho Clark Um minuto e quarenta e sete Não só carros clássicos Mas outros clássicos também, né Segurar aqui Vai dar um minuto Pra passar o nono carro Passei Passei Acho que agora tem que esperar O final do tempo Dá pra passar mais alguns ainda Lorten Uh, que buraco Eu vou entrar no traseiro Estou agora na oitava posição Não vai dar pra passar pra todo mundo Divertida Bacana fazer esses eventos Tinha uma coisa nova nesse Fórmula 1 Nenhum outro Fórmula 1 tinha isso Vou ter oportunidade de pilotar esse carro Latoreno Latoreno O nome desse piloto aí Vai terminar o tempo Vou passar ele E aí o Gilles Pode ser o Gilles Gilles mesmo 3 segundos 2 1 E acabou Está aí O primeiro evento especial Da temporada Com essa sensacional O Williams 1996 Sensacional Legal, gente Então é isso aí Muito obrigado pro assistir Mas desse vídeo Fiquem ligados Logo logo tem mais vídeos aí Do Fórmula 1 2017 E aí Tchau.